Nós estamos onde há algumas décadas era a SP73, que ligava em Dayatuba Campinas, que durante muito tempo foi conhecida como Rodovia da Morte. Hoje ela é via de acesso para muitas empresas, como a multinacional ao fundo. Bem, estamos aqui porque por volta de seis e meia da tarde, o movimento era intenso aqui de caminhões. Um pouco mais à frente, onde o Nenê está mostrando para vocês, surge uma pessoa com um Corsa, o passageiro desce com uma espingarda e ele acredita que seja na verdade uma escopeta calibre 12, aponta, manda ele parar o caminhão, ele para o caminhão, ele que estava com um caminhão, exatamente um Iveco 2008, aquele chamado Trator, que é o cavalo, e juntamente com uma carreta. E aí ele parou, foi colocado no interior do Corsa, que ele não lembra a cor nem a placa, e ele seguiu em direção, provavelmente, Campinas. Entrou numa estrada de terra e ali ficou no meio do mato, enquanto que a pessoa que o rendeu ficava conversando com os companheiros pelo WhatsApp. Duas, três horas depois ele acabou sendo liberado. Pediram para ele, olha, fica aí 15 minutos, daqui a pouquinho você sai, 15 minutos. Esperou mais ou menos aí esse tempo e desceu, e provavelmente desceu no pedaginho, ele fala pedaginho, exatamente ali no Jardim Brasil. Ali fez contato com a polícia rodoviária, que o levou até lá. Bem, seguindo em frente, existem câmeras de monitoramento, a saída do bairro do Jardim Oliveira Camargo. O que deve ter flagrado? A passagem do caminhão, como também a passagem do Corsa. E assim também se aguarda as imagens por parte aí do pedágio localizado em Indaiatuba e também ali próximo a Iovésia, de um lado, Jardim Brasil do outro. O certo é que, graças a Deus, nada de mais grave acabou acontecendo com esse motorista que reside na cidade de Salto. O bem maior é a vida foi preservada e provavelmente o que eles queriam era a carga que estava no caminhão, que não foi informado no momento do boletim de ocorrência. Com imagens dele, Nenê, Rubinho e Queiroz, SP73, mas bem próximo da 75, né? É a antiga estrada que liga Indaiatuba a Campinas. Imagens do Nenê, Rubinho e Queiroz, para o programa do Rubinho. Obrigado. Obrigado.